E a Bayer está presente no show rural Copavel, que está sendo realizado lá em Cascavel, no Paraná, e apresenta na feira a plataforma Intacta 2 Extend, terceira geração de soja transgênica desenvolvida pela empresa. José Cunha foi saber um pouco mais sobre este assunto. Acompanhe na reportagem. A Bayer está presente no show rural Copavel 2019 com a plataforma Intacta 2 Extend. E sobre isso eu converso com o gerente de lançamento da empresa, Fábio Passos. Fábio, a gente já mostrou em outras oportunidades o projeto gigante da soja, que apresenta essa nova tecnologia, mas eu gostaria de saber o que vocês trouxeram de diferencial para esse evento, para essa feira. A feira para a gente é muito importante, porque no ano passado a gente começou um processo de trazer o produtor para entender o conceito do produto, da plataforma Intacta 2 Extend. E agora a gente vai mostrar pela primeira vez para ele a soja plantada. Então é importante ao produtor enxergar que o futuro está chegando e ele pode ver quais são esses grupos de maturação de produto que no ano que vem vão estar na fazenda dele. Vocês montaram um stand aqui muito bonito. Como é que funciona aqui? Como é a dinâmica aqui dentro do stand? A gente começa esse convite para o produtor de participar dessa nova era da soja. Então é uma nova era onde a gente tem uma série de informações, uma série de tomada de decisões e benefícios para ele. E aí esse é o primeiro estágio, que é uma grande projeção que a gente tem, uma sala toda de espelhos, onde a gente traz isso. Passando daí a gente concentra tudo nos pilares da tecnologia. Então a gente coloca todos os benefícios, explicando para ele como que isso vai extrair de novo um novo patamar de produtividade. Então a gente fala que começa na biotecnologia de última geração, ampliando o amplo controle de plantas daninhas, passando por uma proteção melhor de lagartas, com uma genética diferenciada e inovadora para a tecnologia e através de um manejo inteligente, otimizando o máximo do hectare. Então a gente faz isso e no fim a gente revela o que mais importa, que é ele enxergar como que a gente vai fazer essa revolução de produtividade de novo com a tecnologia e já enxergando os primeiros candidatos a variedades comerciais que a gente traz para ele aqui. E como que estão as projeções para essa próxima safra, já utilizando essa nova tecnologia? A próxima safra a gente vai plantar ainda em plantio controlado, ela não está aprovada nos países importadores, então o lançamento comercial é 2021, mas na próxima safra ele vai poder ter na área dele, lado a lado, mais de 300 áreas no Brasil, onde a gente vai comparar os sistemas. E aí a gente vai trazer de novo esse novo patamar de produtividade para ele, na área dele, no manejo dele. Tá certo. Fábio, obrigado por suas informações. José Cunha para o SBA.